Música Bata a porta do vagar Olha só mais uma vez Como é tão bonita esta avenida É vocais, vocais, águas mansas E a mulher, frágil, luminosa E uma vida É o riso, é a larga E mais para o céu incontrolado Não podia ser de outra maneira É forte, é fina Uma mão cheia de nada E o mundo a cabeceira Mas nunca me esqueci de ti Não, nunca me esqueci de ti Eu nunca me esqueci de ti Não, nunca me esqueci de ti Tudo muda, tudo parte Tudo dá em seu riso Právio ou moria da paixão É a lua que vira tarde É a bisome, é o riso Não, nunca me esqueci de ti Mas nunca me esqueci de ti Não, nunca me esqueci de ti Eu nunca me esqueci de ti Não, nunca me esqueci de ti Nun, 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 nunca me esqueci de ti